A gente já namora, mas você não sabe Eu sei que é muito louco, mas não quero que acabe Sou sua maior fã, te amo de verdade Só quero ficar perto e ver você falar Ser sua backing vocal pra te acompanhar A gente respirando junto mesmo Eu faria tudo por um palpestar Dormir na calçada pra te ver passar Madruga na fila e nunca reclamar Milhões de fotos suas tenho no meu quarto Eu brigo com seus haters, tá ficando chato Meu sonho é nossa selfie no porta-retrato Só quero ficar perto e ver você falar Ser sua backing vocal pra te acompanhar A gente respirando junto mesmo Eu faria tudo por um palpestar Dormir na calçada pra te ver passar Madruga na fila e nunca reclamar Eu faria tudo por um palpestar Me descabelar e até desmaiar Chorar, pular, gritar até você notar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Tchau, tchau.